Mulher, vai pra onde? É que é uma foto Hã? É uma foto Eita, minha gente, essa produção tonda Do nada, assim Eita, agora é muito chacou, meu filho Meu olho ardeu aqui agora Meu olho ardeu, é muito chacou, meu filho Conjunto, velho Ah, é o que? Conjunto Esse look que tu comprava só pra tirar foto É que tu não usa, né, Babi? O que? E o ultimamente a senhora tá dando cada surra na moda, minha filha O que? Tá dando cada surra na moda, tá espancando com força, viu? Sem pena Tá agredindo mesmo, viu, Bi? O que foi? O gato não tá perto, meu Hã? Não sei se eu fiz errei Deixa eu perguntar, mulher Eita, eita Bicão, bicão Tá bem Eita, eita Eita Tá saindo pra quê, mulher? Hã? Tá suada, né, minha filha? Eu não colo a porra, peraí Tá suada, minha filha Tá suada, minha filha Muitas joias Hã? Hã? Tá batom colar, hein? Tá tudo, minha filha Tudo, tudo, tudo Menina do céu Mais linda não existe Eita Agora, mãe, eu tô me batendo na moda Como assim? Sem pena, né? Ela bate mesmo Ela dá assim De paulada mesmo na moda Assim, quer pra moda Eu senti mesmo, chora Eita, minha filha Tá tudo Eita Deixa eu ver, mulher Vira de frente Eu amei Tá linda O quê? Eita, tu vai botar esse negócio assim Tic-tac, ó, Rode A gente tá Tic-tac Eita Não, mãe Pera de patacar Pelo amor de Deus Não tá gatinha, não Vem, filha Não tem nada Não tá gatinha, não, meu anjo Olha pra mim Meu Deus Mãe, trago assim Não é certo, não, meu anjo Ai Eu vou botar assim Do lado ali Hã? Vou botar assim Que eu vou botar pra cima Filha, olha o temos, né, hein? Mas pra me dar neste Aqui não me deu ainda O quê? Nós fazia as coisas Quando nós pagamos a demora O quê, menina? Nós pagamos o dinheiro Onde a demora Quer dinheiro? Agora com vocês, Babis É, dando uma voadora na moda Assim Agredindo Bem maravilhosa, né, Babis? Porque estamos aqui, sim Pra agredir a moda mesmo Dá uma volta Pra agredir com força Uhul Espancar E tá tudo certo Olha, eu amei Isso aqui Que eu não tinha percebido Morta Passada É tipo um arcozinho, né? Ficou tudo